É isso aí, quartas de final, com dois que machos, só tem craque pra gente ver, pessoal, merecem ou não merecem, palmas! Começa a batida! Começa a batida! Começa a batida! Começa a batida! Goal! Goal! Pra me matar! Tá valendo de novo! I'm in! Move it! Começa a batida! Finalização bravada! Goal! Goal! Dois a zero! Goal! 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 Vem, vem! É outro! Gol! Olha a cunhada ficando maior! Precisam de só mais um pra ganhar! Vem, vem! Vem, vem, vem! Oh, é isso, mano? O que você está fazendo? Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Play it! Errou! Tem boa chance de ganhar o jogo! Gol! É o gol da vitória! Vemoi!! A-ó. Vem, cão! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Cotar's got a new best friend. Whether he likes it or not. Right. I'm up. Back in a minute. Hey! You good? Yeah, good. Very good. Okay. Let's see what you got. Thank you very much. Let's see what you got. The first one. Yeah. Oh. 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 Obrigado. Obrigado. Tuvam? Sim. Você está cheia de surpresas. Beatriz Villanova? Oh, Bea! Nós falamos no telefone. Sim. Ela me ajudou a escolher um equipe para o evento de hoje. Você está divertindo? Sim, é incrível. O jogo é o próximo? Eu acho que sim. O jogo é bom. Obrigado. Obrigado.